Bom pessoal, o carro que eu tô é esse aqui ó, é o 8000 né, da Grandino como sempre, vim trazer ele para manutenção, parte elétrica aqui ó, aqui a garagem da Transminas aqui ó, vamos ver como que é o tamanho, é enorme hein, a garagem aqui é grande hein, rapaz, olha isso aqui ó Beleza, bom pessoal, tô aqui na garagem da Grandino né, como sempre, hoje fazer a revisão do carro de parte elétrica, se tá com problema, vou levar lá na garagem da Transminas, daquele talento no carro aí, beleza? Bom, aqui eu ia direto, já não vou mais né, mas assim eu vou continuar gravando, porque até chegar lá, eu tenho umas duas horas para chegar lá né Aí, o tempo vai dar para me gravar até lá, vou ter que passar no lugar ali para pegar uma peça do carro da própria porta né Falou irmão, tô mano, tem que filmar para o canal né, tem um canal no Youtube pô, é pô, é pô, falou irmão Esse é o cara que mexe com os carros, gasolina, né, flex, ou carro de passeio né, melhor né, ele que mexe com os carros de passeio da Grandino aí Sai da garagem, já tá na oficina dele Olha o jeito que o camarada parou, atravessado Ainda bem que tem espaço para me sair daqui né, senão não dava né Parou atravessado rapaz Vou ter que entrar ali na Guilherme Cote ali rapidinho Na rua Dias, alguma coisa Para pegar lá A peça Falou Bom pessoal, saindo da Grandino Com destino A Avenida Pirajussara Lá perto do Largo do Taboão Destino Garagem da Transminas Para fazer manutenção de parte elétrica nesse carro Que esse carro tá meio louco rapaz Tá meio complicado a parte elétrica dele Televisão liga sozinho, o som Aumenta sozinho As lâmpadas ficam acendendo e apagando sozinho Elas mesmas, por conta dela, tá com vida própria né Acende e apaga sozinho Tá dessa forma então Vai lá fazer uma revisão Que tá complicado Saiamos daqui, agora vamos entrar Tudo à direita Aí à esquerda Já é a A marginal TGT Finalzinho da Ayrton Senna com a marginal TGT Pessoal, você entrar à esquerda aqui Você vai lá para o centro de treinamento do Palmeiras CT do Palmeiras Tem um centro de treinamento aí né Isso aí é para garotada Esses carros aqui Aguardando o horário do rodízio Estão todos parados aqui Tudo final 1 Vamos lá 1 e 2 Tem que aguardar aqui ó Hoje Placa Final Da placa do rodízio É 1 e 2 Daqui a pouquinho já dá 10 horas Falta 8 para as 10 Daqui a pouquinho já começa o horário Já termina o horário do rodízio Fala pessoal Hoje nesse vídeo eu estou mandando alguns abraços Vamos estar começando hoje com Felipe Esteves Ele é secretário de assistência e desenvolvimento social da cidade de Poá Parabéns meu amigo pelo trabalho que vem realizando em nossa cidade Um abraço Fica com Deus Josenildo Marques Ele mora próximo à garagem de Guarulhos né Josenildo um abraço para você meu amigo Que Deus te abençoe sempre Nós estamos juntos Continuando com os abraços Vamos lá Diogo Ele é nosso amigo E seguidor do canal É o Diogo pessoal Ele é funcionário da empresa Paneiras aqui na cidade de Poá Denis Carioca E seu filho Davi E sua esposa Carol Um abraço para vocês meu amigo Deus te abençoe sempre Douglas Ele também é nosso vizinho Seguidor Ricardo Lopes Esse quase que não é vizinho Mora do lado da minha casa aqui né Ricardo um abraço para você meu amigo Que Deus te abençoe sempre É nóis Aí ali na frente eu vou Vou embora na hora que vou entrar lá Na Guilherme Cote Para mim acessar A rua É o local que eu preciso Pegar Buscar a peça lá Essa parte aqui pessoal Ela pertence a Sabesp aqui Ela tem do lado de cada Da rodovia Da 381 né Que é a Fernão Dias E tem do outro lado Ela ocupa Um espaço dos dois lados aí Da rodovia Da Fernão Dias A Fernão Dias é usada Para quem vai para Minas No Nordeste Quem vai para Corovelo Montes Claro Aqui mesmo aqui né Quem vai para Extrema Atibaia Essa parte aí de São Paulo tá Atibaia Bragança Só geralmente vai por ela aí É o caminho mais fácil né Porque Bragança E Atibaia tá do ladinho ali É facinho pra chegar lá Aqui eu tô Eu saí da Ali A esquerda É a expressa Da marginal Tietê Ainda não tem A pista central aqui tá Aqui é só Local E expressa Mas na frente Vai começar Ali depois da ponte Tá tua pé pra frente Começa A via Central Tem a local A central E a expressa Essa ponte aqui pessoal É a ponte Aricanduva Ponte Aricanduva Essa que dá Pra lá Pra direita né Se você subir Essa ponte aqui Tem que sair lá atrás Você tem o acesso A rodovia Que eu estava falando Pra vocês Que é a Fernão Dias Ok Pra esquerda Vocês vão pra Avenida Aricanduva Viaduta Aricanduva Penha Se você subir ela Eu vou pra esquerda Aqui é o hospital Parque Novo Mundo É conhecido como Hospital Vermelhinho Devido a cor dele Aquele é vermelho Aí fizeram o apelido Dele de vermelhinho Então todo mundo Conhece ele aí Como Vermelhinho Tá Aqui pertence ao parque Novo Mundo O bairro Aqui do lado direito Tem que ter cuidado Aqui a radazinha De 50 por hora Pessoal Vocês que estiverem Aqui em São Paulo Carro de passeio Carro que não for autorizado A trafegar No Na faixa exclusiva Vocês tem que ter cuidado Porque Vocês trafegam Mas se um CT Ou um SP Trans Pegar A multa É 298 reais Sete pontos na habilitação Tá bom? Tem que ter cuidado Sobre isso aí Tem alguns horários Que você pode Trafegar Olha o horário Que você pode trafegar Pra você não ter problema Tá bom? Pra você não tomar Não ser penalizado Não ser autuado Não ter Não ter uma punição Não é só o valor Que você vai pagar É a pontuação Na carta Na habilitação Tá bom? Tem que ter cuidado Sobre isso aí Aqui ainda continua Aqui é marginal Ainda continua Nela Daqui a pouco Vou ter que sair E depois Eu vou ter que retornar Pra ela Pra ir sentido Pinheiros Tá bom? Ó Camarada Dentro Ficou Dentro Tudo pra Na direita Pra esquerda Acabou não indo Ficou dando certo Segurou todo mundo Obrigou todo mundo Parar Frenar Olha aqui Bom Vamos lá Se é um carro de passeio Que tá aqui atrás Eu já tava buzinando Pra ele Só porque ele parou Num local Onde não é ponto Mas olha a senhorinha Que ele deixou Tá vendo Fez certinho Ele deixou A senhora Que tem Mobilidade Reduzida Então Ele pode deixar ela Não precisa Ser no Obligatoriamente Do ponto Ele pode deixar No local Em segurança Espaço Com segurança Ele pode deixar ela Sem nenhum problema Pra quem tem Mobilidade Reduzida E Se eu não me engano Das 10 Até as 6 horas da manhã Mulheres Pode embarcar E desembarcar No ponto Que ela Que for melhor Pra ela Que ela Se mantenha em segurança Tem uma lei Aqui em São Paulo Eu não sei os outros estados Mas pelo menos aqui em São Paulo E grande São Paulo Ela pode Embarcar Ou desembarcar Em qualquer um ponto Desse Desde que tenha Segurança Bom Aqui eu saí Da Marginal GT Porque eu vou Lá Na revendedora De peças De ônibus Vou pegar uma peça Onde que eu falei Pra vocês Comentei Eu vou buscar Uma peça Mas é rapidinho Essa aqui é a Isidoro E essa aqui Pessoal Essa daqui É a Guilherme Cote Tá Guilherme Cote Só vou dar uma encostadinha ali Rapidinho Pra poder Colocar o endereço Que eu vou Certinho Pra não ficar Não ficar enrolado Tá Tem que virar aqui A direita Nossa senhora Como é que eu vou virar Aqui a direita Com esse carro aqui Né Mas eu vou ter que Dar um jeito de entrar aqui Tem que entrar tudo Aqui a direita Pra poder chegar lá Só deixa o carro Na esquina Aí complica Tá Obrigado Vou ter que abrir bem Aqui ó Olha só O que eu tenho que fazer aqui ó Pra poder tentar Conseguir entrar aqui Se eu não consigo Tá vendo Porque tem dois carros Na esquina lá Tá vendo Ó Agora aqui eu tenho que jogar Naquele meio aqui ó Pra não pegar o carro lá Eu tenho que vir aqui ó Pra sair ó Vai sair lá ó Ó Vira A distância que passou Lá atrás Como passou pertinho Tá vendo Por essa aqui eu vou adentrar Ela direita Já é a rua Dias da Silva Aqui eu me encontro Na O bairro aqui É Vila Maria Ok E a Essa rua que eu me encontro É a rua Alcântara Ela saiu de lá Da Da local Da Dutra Ela vai cruzar Guilherme Cote Vai até Santana Só que ela vai mudar de nome Tá Lá na frente ela muda de nome Mas vai Até A A A Joaquina Ramalho Ela vai até lá Tá Bom pessoal Aqui ó O endereço que eu vou É aqui em cima Naquele prédio azul Vou ter que dar um jeito De Fazer Aqui né Tem que dar um jeito De encostar aqui assim Pra Pra ir lá Vou desligar um pouquinho Aqui rapidinho A Autopeça Essa aqui ó Center Ônibus Foi onde eu Busquei a Autopeça Nesse prédio Azul Foi rapidinho Já tinha encomendado a peça Já tinha feito pedido Então foi só chegar aqui E Retirar Então foi rápido Né Vou voltar nessa daqui Depois eu vou voltar na rua Alcântara Não Isso aqui já sai direto na Dar acesso Ao Ao local que eu falei pra vocês Que a rua Alcântara Saia de lá da Da local Da Dutra né E dava acesso Pra parte De dentro aqui do bairro Vila Maria Ok Ó lá Aqui vamos nós Acabei saindo Autopeça Foi rápido Graças a Deus Pare Olha a praquinha lá em cima Lá Pare ó Tá vendo Não precisa separar Mas você tem que ter atenção Né Ó lá Vem no carro ali ó Você tem que ter atenção Pra você não Não passar né E provocar o acidente Aqui onde que faz Fazer as turbinas Já gravei com eles Aí Tem vídeo deles no No YouTube Que eu gravei um vídeo Até Um pouquinho longo com eles Deu pra passar Tirou uma fininha ali Mas deu pra passar Bom Aqui que eu falei pra vocês Isso aqui é a local Da Da Dutra Tá vendo O local da rodovia Apresento tudo aqui ó Ficou apertado Porque puseram uns cones ali ó Pra você adentrar Aí ficou meio complicado Mas É só ter paciência Né Tudo dá certo no final né Vai embora Que não tem nenhum problema Aqui ó Bom Ali eu vou voltar Acessar Isso aqui é a rua Alcântano Onde que nós estávamos lá Que eu tinha entrado Tá Aqui eu vou voltar Na marginal Tietê Vou adentrar na marginal Tietê Espero que o trânsito Esteja bom Pra não Ficar muito tempo Não é perder muito tempo Tá Aqui Acabei de passar aqui Agora estava tudo livre Né Aqui pessoal Aqui a loja Antigamente Que chamava-se Sena Multimarcas Né Hoje É zero utilitário É o nome da loja Zero utilitários Aqui Aqui eu tenho que cair Tudo pra esquerda Pra já começar a cair Na pista central E depois A pista central Só lá na frente Que eu vou poder acessar ela Tá E depois eu vou acessar A expressa Eu posso continuar Na central Até A ponte Obrigado Valeu Até a saída da Lhanguera Eu consigo ir pela Pista central Saída da Lhanguera Bandeirantes ali Eu consigo ir pela Pista central Tá bom Aí depois eu tenho que cair Ou na local Ou pela expressa Porque eu vou passar Vou entrar na marginal Pinheiros Passar lá pela Cidade universitária Vou por lá Dá pra ir pelo Rodonel também Mas só que se for pelo Rodonel Vai ficar bem mais longe Então eu vou por dentro mesmo Só marginal Pinheiros Vai dar uma seguradinha Mas se Deus quiser Vai ser coisa rápida Essa ponte aqui Pessoal Pra quem não conhece É a ponte cruzeiro do sul Tá bom Ponte cruzeiro do sul Olha a altura Ainda tem carro Caminhões que pega lá em cima Esse aqui é o estacionamento Do GT Chama-se estacionamento GT Olha lá o carro do Bruno e Marrone Dali Aqui fica alguns carros A empresa Renault Renault Que tá lá de Minas É quem tá Fazendo o serviço Para o Bruno e Marrone Fica alguns carros Da Sul Santu Sul Santu Aí também Que faz o transporte Geralmente final de semana De alguns artistas Raça negra Tem alguns aí Tá Carro da Malu Entrando ali Aquele carro azul Da Marlu Aquele carro faz buze Faz Rio de Janeiro Tá Essa ponte aqui Essa ponte aqui Ponte das bandeiras Faz multa em São Paulo Faz multa em São Paulo Que mais Faz autuação Isso porque agora mudou o horário Agora 10 horas da manhã Já tá liberado Pra você Adentrar ali Mas o pessoal Vem ali Não quer vir aqui É só vir aqui na frente Mas o pessoal Com pressa Não quer adentrar Tá vendo ali A Centro A 23 de Maio Congonhas É só entrar aqui Vem aqui Dar esse retorninho Já era Não precisa tomar multa Tá Mas o pessoal Prefere tomar multa Aqui É pavilhão de exposição Do AMB Parque de exposição Do AMB Essa parte direita Aqui Já gravei Algumas vezes aqui Essa ponte aqui É a ponte Estalhada Ela sai Lá da avenida Do Estado Vindo da Armênia Você acabou De passar o metrô Armênia Cruzou A avenida Santos Dumont Né Aí você continua Na avenida do Estado Que você vai dar acesso A essa ponte aqui Ela joga você direto Na local Ou na central Aqui Tá bom Daqui pra trás É o AMB Mas é o sambódromo Do AMB Daqui pra frente Dessas árvores Pra frente aí Pertence ao sambódromo AMB Tá bom Lado esquerdo Aqueles prédios Pra cima ali Pertence ao Onde o pessoal Vem comprar roupas As roupas mais caras O pessoal vem comprar Que chama-se Bom Retiro Bairro do Bom Retiro Aquela parte Lado esquerdo Ali Pertence ao bairro Do Bom Retiro Tá bom Aqui o que eu falei Pra vocês Aqui o sambódromo Do AMB Isso aqui é arquibancada Do sambódromo Do AMB Olha lá Tá vendo Portão 13 14 Vou cair pra esquerda Aqui Uma faixa mais Porque essa faixa Que ela vai manter Pra direita Tá Olha lá A arquibancada Do sambódromo Tá vendo O AMB Essa parte De iluminação Aí nós vamos chegar aqui Vamos passar por baixo Da ponte Agora Chama-se Ponte Casa Verde Pessoal Eu tô falando Pelos nomes conhecidos Não tô falando Pelo nome Que tem a ponte Em si Né Porque realmente Tem o nome De uma De uma pessoa Né Mas eu tô falando Os nomes Como são conhecidas Tá Como elas são conhecidas Ali toda direita É a garagem da Andorinha Fica ali Aí tem a garagem da Garcia Mais aqui na frente Tá bom Se eu fosse pelo local Dá pra mostrar pra vocês Mas eu tô passando Pela Central Não tem como mostrar Tá bom Olha lá Essa aqui é a ponte Casa Verde Se perguntaram Pelo nome ali De jornalista Volte Abraão Ninguém conhece Mas se perguntar Onde que é a ponte Casa Verde A maioria das pessoas Vão saber Ponte do Limão É a próxima Também ninguém conhece Pelo nome Da pessoa Né Só conhece Pelo nome Da ponte do limão Tá bom Aqui o asfalto Novinho É Prefeitura aqui De São Paulo Tá gastando com asfalto Só que tem alguns lugares Que acabou de fazer O asfalto E o asfalto já Tá com buracos Né Aqui ó Acabaram de fazer Isso aqui Tem o que Uma Semana Duas semanas Que fizeram isso aqui Acho que nem isso Nem as faixas Fizeram ainda Então tá com uma semana Mais ou menos Foi feito Tá bom Então tá Novinho Novinho Mas Voltando Sentido Zona Leste Fizeram Ali Depois do Do Bom Retiro Pra frente Local que fizeram Esse asfalto Já Ponte da Vila Guilherme Ponte da Vila Maria Já está cheio De buracos Tá Vocês tem que ter cuidado Que você vai e de repente Você pegou um buraco Lá Mas é o asfalto Que tá Tá quebrando mesmo Infelizmente O asfalto tá quebrando Tá Com problema Isso aqui é uma estação De metrô Eu não sei qual que é o nome Da estação Vou ver aqui Terminal Vila Sônia Tá vendo Terminal Vila Sônia Pátio Vila Sônia Faz muito tempo Que eu não passo aqui Também Tá Caramba Faz tempo Tempo demais Que eu não passo aqui Bom Eu tô a dois minutos Do local Que eu vou Então um quilômetro 1.200 metros Do local Que eu estou indo E Estou a dois minutos Tempo ter cuidado também Pra não passar Não sei se é do lado esquerdo Ou do lado direito Mas bem provavelmente É do lado direito mesmo Porque não Não tá Dando retorno Nada Se fosse do lado esquerdo Eu mandaria Fazer um retorno Mas como tá Mandando alguém Aqui direto Então do próprio lado Tá 900 metros Isso aqui que é um perigo Ele tá Andando Vai no meio da rua Vai pro lado Pro outro Só que ele não tem Nada Você que tem que Ter a A paciência De não Querer Esbarrar nele Não vou falar Atropelar Esbarrar nele Tem que ter cuidado Tá bom O pessoal Tem uns que passam Xingam ele Não Acaba Ele tá trabalhando Na realidade É o trabalho Quanto Quanto de peso Que ele não tá Que ele Está levando ali Só pra você ter uma ideia Quanto de peso Ele não está levando Olha o pessoal Não Porque Rapaz Graças a Deus Não tá fazendo Nada de errado Tá trabalhando Graças a Deus Ali ó Tá ralando Ralando ali Né Bom Tá chegando já O pessoal Fala 170 metros Pra chegar Um minuto Eu vou chegar na Na garagem Da Transminas Né Esse bairro aqui Pertence a Vila Sônia Esse bairro Não é A da garagem Eu vou ver Qual que é o nome Certinho nome do bairro Aqui da garagem Aqui Depois eu vou perguntar Pro pessoal Qual que é o nome Certinho Pra poder Passar pra vocês Tá bom Eu sei que pra cima Lá é Morumbi Pertence ao Morumbi Né Agora aqui embaixo Eu não Primeiro que marcou Lá atrás É Vila Sônia Né Vamos ver Que é Vila Sônia Também Né 110 metros Né Vamos ver aqui Onde que é a entrada Aqui ó Bem provável Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vou aqui conversar Com o pessoal Ó lá Como que faz aqui Bom Aqui vou encerrar Aqui tá E vou descer lá Pra conversar com o pessoal Bom pessoal Olha o carro É esse aqui ó É o 8000 né Da Grandino Como sempre Vim trazer ele pra manutenção Parte elétrica Aqui ó Aqui a garagem Da Transminas Aqui ó Vamos ver Que é o tamanho É enorme hein A garagem aqui é grande Rapaz Olha isso aqui ó Tem os DD Esses DD vieram Da Aelo de Ouro Tá vendo Isso aqui Tudo é a garagem Pertencente A Transminas Olha o tamanho Desse aqui ó Que bonito né Aqui na avenida Certinho Tá bom Bom Eu vou Tá desligando aqui Pessoal Pegar mais Infeliz assim ó São os carros deles aqui Terminar com essa imagem Beleza Um abraço pra todos Deus abençoe É nóis Tchau 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 Tchau